O Edgar Neto já tá classificado com sorriso no rosto e agradecendo ao Senhor Jesus e a Nossa Senhora Maria. Então nesse vídeo vamos falar sobre essa dupla. Então vamos começar mais um vídeo com fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida. Pra quem não sabe, essa dupla chegou recentemente, né, Edgar Neto que já representava várias nirãs, agora pegou uma máquina, um armado fit LM, um animal alto para a sua estrutura, a estrutura do Edgar, mas ele tá fazendo o possível e tá mostrando seu talento. Semana passada lá no PEPB ficou na reservada colocação em segundo, no aberto, e agora já está classificado lá na Fazenda São Francisco, na Bahia, etapa do campeonato portal. Isso mesmo que vocês escutaram. Eles estão prontos, preparados e querendo. E olha o que eles fizeram. Estão brincando de tão fácil que tá sendo, né, o cavalo incompleto do bom, meteu a capa e tudo. Jogou os pés pro outro lado, tirou os pés do loro e rixava, né galera. Olha, chega a poeira, cobriu. É uma grande dupla, revelação, que tá mostrando seu potencial, tirando vaga, né galera. É uma dupla que gosta da faixa, que esse carro até tem explosão e Edgar gosta de cavalar sim. Agora eu digo a Neto, quase passou o sufoco, olha como ele, o carralo vinha com tudo nas faixas, ele quase que raiar o chão, mas ele baixinho, conhecido como pinguim, voltou ligeiro às cenas, né galera. Então galera, tão classificado para a final domingo, né, do profissional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. E eu quero que vocês comentem aí embaixo, o que vocês acham dessa dupla. Dá uma nota de 0 a 10 aí, para o Edgar Neto e o Cavalo Armado Fita LM, representando a equipe do Ares Nirão. Já estão classificados na Bahia, Fazenda, São Francisco e em Cabaceiras do Paraguaçu. Valeu, boa tarde galera. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Cando da luazinha, sempre deixando vocês informados. Amém? Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Amém? Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida.